O cara nem para-choque tem? O cara tá muito preocupado de pôr a placa. Ó, é turbo? Caraca, é os Polo GTI? Nossa, é o Polo GTI, mano. Isso é mó difícil de ver. E o cara não anda com para-choque. Os caras não valorizam isso aqui. Um amigo meu tem um desses lá no Brasil. Tem 36 no Brasil. É bem pouco. É bem pouco. Isso aí é 1.8 turbo. O que? Eu acho bonito, aqui tem uns caras com outra da hora. Já vimos um desses bonito, tem um azul no Brasil maravilhoso. A porra! Assim nisso, da hora. Eu ia acelerar tudo. Ia ser bem louco. E vai acelerar com o Mustang. Vai acelerar com o Mustang. Pô, que pariu. Vai ser muito louco. Será que eu posso ficar ali? Não sei. Ó, as entradas. Um para-choque. Os caras só ouvindo umas músicas. Aí vai acelerar com o Golzinho. Que da hora, mano! Os caras tem medo? Ah, porque sabe que vai tomar pau? Ah, eu não quero acelerar com ele Ah, recuo, meu patrão Não, deve ter injeção É descarburado ou tem injeção? Ah, sim, qual é esse? De Corsa Ah, de Corsa? Ah, sim, sim Esse cara tá fazendo milagre com esse gol aí, então, injeção de Corsa Vai tomar no culo Caralho Caralho, passou o piro no golzão lá em cima Você é louco? Bom dia vem que veio Da hora Olha o Corolla Corolla levou, parece É um 10-3, novo? Ibiza O Corolla Parece o... O Corolla parece de Q3, não parece? É um 10-3 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 Olha a gabeça, não vai de novo Que cabeça, porra O cara virou pra ele e falou aqui ó, você trocou o pneu? Ele só abalou sua cabeça e trocou porra, tá só arame o bagulho Lanterna de LED Vamos botar mais ou menos, ela tá totalmente de LED Tá igual meu aço, não entra segundo nem que a porra Deixa eu filmar o Chevette, duas portas, quatro portas Ah, o Chevette foi embora! Cadê o Chevette? Foi embora Demorei muito Fiquei entretido aqui Adiós Polo de novo Olha o Chevette! 147 aqui Gostei! 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 Caraca, uma 365 Coupé! Tá com os Leova atrás, ó, que da hora VRSF é a marca de downpipe, um bagulho que ele fala pra esse carro, é da hora E eu aposto na 335 Fácil Gostei! 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 E racha em câmera lenta na rua Tem uns carburados aí, tô andando mais Não sei o que aconteceu ali Não sei se foi um pouco de barulho Alguma coisa errada O bom é que eu não sou daqui, eu posso só à vontade, tá ligado? Aí eu posso só à vontade que ninguém vai entender nada mesmo Então tá tudo bem O que esse maluco tá falando, velho? O que esse filho da puta tá tudo falando e gravando? Muito bom O que esse cara quer fazer, mano? Devolve o carro da mãe, tio, pelo amor de Deus É, RS3 Ia ser um projetinho legal Ia ser um projetinho legal Vai fechar outra rua? Vai fechar outra rua? Coisa boa É adesivado essa aí, certeza Do jeito é... Do jeito é... Do jeito é... Do jeito é... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha aquelas lanternas mais novas do DS3, muito loucas O cara pegando... O cara pegando... O cara é muito longe Nunca vi isso na minha vida Lanterna de Audi Tem cara de alugado esse gol Bonito pra caralho É o carro mais bonito que esse lugar Que da hora Sim, sim, eu tenho um igualito a esse Um Golf GT com 470 rodas Esse é 4x4, sim Que turbina é essa? Ah, GT Ah, Mamba Ah, Mamba Tô louco É o motor do GTi 4x4, deve ser o mesmo DQ550? 490 O câmbio é DQ550? Não, não, a DQ81 Ah... A DQ81 Ah... 490 E é tudo gasolina Porque aqui não tem etanol É sim, eu sou de gasolina Metanol Metanol Metanol? Mas no combustível tem injeção na parte de metanol? O BB? Tomitura no tanque ou tem um combustível na parte? Há uma parte, sim É, deve ter uma injeção na parte de metanol É, tem uma injeção na parte de metanol, é um bico só Pra alimentar Muito legal Panel digital Panel de áudio certinho Igualzinho de Q3 A telinha de... E de áudio Que legal Que legal Que legal Os bambuxa Ah, não tem Golferr? Animal Não tem Golferr em Brasília Não tem Golferr em Brasília Não tem Golferr Não tem Golferr Porque... Volkswagen não traz Então é muito caro para trazer independente Bom, assim acaba de 40 mil dólares Para o Alonan com Golferr usado 40 mil dólares? 2 mil Quanto sai do GTI lá? O GTI lá sai de 220 Este vai mais ou menos em... 35... 35 mil dólares Não, mais 15 45 Ah, 45 Ah, 45 O carro está perfeito E o... Estava com a junta de tampa de válvula queimada Que hoje eu sei que não é porra nenhuma É fácil de trocar e outra Comprei uma 35 depois e estragou Isso aí umas 3 vezes Que é normal Essa merda Mas eu fiquei com medo na época E não comprei Me arrependi até... Nossa, amargamente Talvez eu teria me fodido muito Porque assim, eu comprei uma Mercedes Às vezes ter comprado uma 35 E a Mercedes não deu nenhum pau E tipo assim, quando precisou trocar Para cheiro de freio Eu estava duro e não tinha direito para trocar Entendeu? Então... Foi bom que não foi uma 35 Senão ela não teria andado Música Música